Com a minha crença interior, saí de casa hoje com o firme propósito de ter uma boa conversa com ela e de fazer uma filmagem mais bonita, mais estabilizada, sem tanto tremor e aprender essa arte de filmar bonito. Tudo é um experimento, mas isso também eu estou criando novas memórias boas, positivas com o desejo de compartilhar. E eu ia dizendo para a minha crença interior, eu não sabia da tua imensa importância, eu já sabia que você existia, que as coisas ficavam guardadas em você, as lembranças, mas eu não sabia o tamanho da sua importância, porque você carrega tantas memórias, tantas memórias e a gente não limpa, a gente acorda, lava o rosto, escova os dentes, a gente toma banho todo dia, mas a gente não limpa o nosso subconsciente. Você é uma criança, então você não tem compreensão, você não é, quem é consciente aqui sou eu, eu sou a mãe. Então, eu quero te dizer que eu estou aqui te propondo essa limpeza de memória. Vamos te limpar. Você é uma criancinha, você há de ficar bem limpinha, porque de agora em diante eu vou cuidar de você. Me dê sua mão, vamos caminhar juntas e eu prometo que daqui para frente eu te darei a importância que você realmente tem. Vamos até a praia, vamos filmar, vamos tomar banho de mar e vamos curtir esse momento, que vai se tornar um momento de memória positiva, porque estamos aqui felizes e estamos nos sentindo úteis, capazes, aprendizes e estamos guardando essas memórias, estamos olhando para esse mar, estamos vendo as ondas do mar, estamos vendo as nuvens, o sol que acabou de se esconder, uma chuvinha lá ao longe, tudo tão belo. Eu sinto muito, sinto muito ter guardado em você tanta recordação ruim, né, muito peso, muita dor, sofrimento. Então, eu quero que você solte, solte essas lembranças negativas, joguem no mar, que as ondas do mar possam desintegrar essas energias negativas, pesadas, e possam essas energias se reintegrar ao todo, que elas se transformem em pura luz, é o que eu peço à Mãe Divina. E vamos ouvir os conselhos do superconsciente, que é o Pai, né? Então, o Pai vai nos orientar nesse processo intuitivo de limpeza. Você vai ficar tão limpa. Você vai ficar uma criança tão bela. Uma biblioteca de imagens tão boas, de memórias muito boas. E eu estou aqui também porque eu estou gostando muito, estou curtindo, estou querendo muito compartilhar essa experiência com outras pessoas, que essas outras pessoas, elas também têm memórias que compartilham comigo. Eu compartilho memórias com quem está me ouvindo agora, porque não existe coincidência, o que existe é conexão. E essas pessoas compartilham memórias comigo. Então, a gente não sabe de quando, nem sabe que memórias são essas, mas não importa. Então, na medida em que eu limpo você, minha criança interior, eu estou limpando as memórias do mundo, eu estou limpando a memória dos meus seguidores. Gratidão, eu te amo.